A CIDADE NO BRASIL Vem com trabalho e dignidade Traz os sinais de que a gente é capaz De ter de novo orgulho dessa terra Bater no peito e acreditar Que a gente vai seguir o rumo certo Com a vitória de Vitor Boas Vem com trabalho e dignidade Traz os sinais de que a gente é capaz De ter de novo orgulho dessa terra Bater no peito e acreditar Que a gente vai seguir o rumo certo Com a vitória de Vitor Boas E ter de novo orgulho dessa terra Bater no peito e acreditar Que a gente vai seguir o rumo certo Com a vitória de Vitor Boas Com a vitória de Vitor Boas Com a vitória de Vitor Boas Com a vitória de Vitor Boas